Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Arismático, que eu vou falar com vocês aqui, o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, hoje o vídeo vai estar sensacional. São sobre moedas de 10 centavos, que chegam a casa, são 5 moedas, pessoal, através do nosso catálogo de 10 centavos, que chegam a 6.700 reais. Nessa faixa aí de 6.000 a 7.000 reais. Apenas 5 moedas de 10 centavos, pessoal, ao nosso catálogo novo de erros e variantes. Mas eu vou ter que ensinar a vocês que moedas são essas. Que loucura, que moedas são essas, meu Brasil? Bom, você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Já se inscreve no canal, deixa o seu like para nós estar batendo a nossa meta aí, deixa o seu like. Comenta o que você achou do vídeo, se inscreve no canal e vou fazer um convite especial para vocês. Hoje eu não vou fazer propaganda, eu não vou trazer nada aqui, eu vou só fazer um convite a vocês. É só isso e vou direto ao vídeo, vou ser bem objetivo nesse vídeo para nós ganhar tempo. Pessoal, eu montei a maior loja de numismática do Brasil. Eu estou colocando 40, 50 anúncios diários, já passamos dos 600 anúncios, pessoal. Moedas, cédulas, cédulas raras, moedas raras, moedas de prata, sachês de moedas. Aonde, Jonas? No primeiro link da descrição é a minha loja virtual. Tu pode comprar através do cartão de crédito, tu pode comprar através do boleto bancário. Você vai achar livros, catálogos, manuais, pastas para moedas, álbuns das Olimpíadas, álbuns do Império, tudo nessa loja. Então, entra ali, confira. Não vai comprar? Dá para tu se inscrever e fica pronto o teu cadastro ali. Quando tu quiser comprar, é só efetuar a compra daí, tá bom? Esse é o convite de hoje, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de deixar o like no final aí. Forte abraço, vamos ao vídeo que tá sensacional. E aí, pessoal, maravilha, pessoal. Chegou o grande dia, né? Pessoas que me pedem aqui no privado, e aí, Jonas, vai fazer a série, vai continuar a série. Eu quero muito que tu fale sobre as mais raras de 10 centavos, amigo Jonas. Vamos lá, vamos lá. Não, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer a de 10 centavos, tal, porque realmente a série ficou bom demais. O pessoal quer saber quais são as mais raras de cada moeda que está em circulação, né? Nós já falamos da de 5 centavos e da 50 centavos, pessoal. Agora, hoje, a gente vai falar de 5 moedas as mais raras de 10 centavos, pessoal. Então, aqui nós temos uma moeda de 10 centavos da segunda família, tá? Aqui, pessoal, eu quero que fique perfeita a imagem aqui, pra todos que tá podendo ver, né? Aí, nessas casas. Aqui, então, nós temos uma moeda de 10 centavos da segunda família, pessoal, no qual temos aqui na parte do anverso o nosso primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, né? Aqui, em homenagem a Dom Pedro I. E aqui a gente tem a moeda de 10 centavos da primeira família, pessoal, tá? No qual é um outro material. Aqui nós temos a moeda de acinox, acinoxidados. E temos a efígie da república aqui, pessoal, na parte do anverso, tá? Então, agora nós vamos falar sobre a top 5, pessoal. E eu peguei aqui, né? As mais top, as mais raras, segundo o nosso catálogo de erros, pessoal, certo? Foi feito pelo nosso amigo colecionador Lucimar Bueno e Edil Gomes, pessoal, certo? Então, espero que você goste, né? Do top 5. É as mais raras que eu encontrei aqui. Talvez vai surgir nas próximas edições dos próximos anos moedas mais raras que essa ainda. Porque você tem que entender que os catálogos, eles são atualizados, entendeu? Eles são atualizados anualmente, né? E quer dizer que em 2022, provavelmente, vai ter um catálogo com mais tipos de erros, com mais tipos de variantes e as moedas vão subindo os valores cada vez mais. Essas aqui vão subir mais valor e as que virão também vai subir. Por isso, quando você acha algo estranho na moeda, você tem que nos enviar foto, você tem que mostrar que existe pra a equipe, pra o pessoal poder catalogar ela e, assim, fazer mais colecionadores em busca e tentar colocar na sua coleção, tá? Então, agora o top 1, pessoal. Vamos começar aqui. O top 1 é com a moeda da primeira família, pessoal. Aqui, ó, top 1, certo? Olha que maravilha. O top 1 é com a moeda da primeira família do real. Marca 800 reais, pessoal. 800 reais e a gente vai estar somando. É pra cima dos 6.500 que valem essas moedas aqui, pessoal, tá? Então, ó, top 1, 800 reais. Vamos achar ela agora aqui, pessoal. Vamos puxar um zoom aqui, ó. E vamos falar sobre ela aqui, ó. Top 1 aqui, pessoal. 800 reais no catálogo. O que que diz aqui no nosso top 1? Vou pegar um lápis aqui. Ó, o nosso aqui diz Pseudo Incuso, tá? Pseudo Incuso, né? O que que significa isso, pessoal, tá? É uma moeda que teve uma falsa batida, tá? Ó, reverso duplicado em espelho no inverso. Como é que isso acontece, pessoal? A gente já fez um vídeo somente dela aqui, né? Quando uma moeda fica presa na prensa, tá? Em vez de ela sair, pessoal, esse lado aqui, em vez de sair o lado da efígie, como ficou uma presa, vai entrar outra moeda em cima, e na receber acunhagem, ela recebe praticamente somente a sombra da moeda que ficou presa, formando uma moeda Pseudo Incuso, né? Então, pessoal, essa moeda é uma falsa batida, vamos dizer assim, né? E é importante que vocês olhem, pessoal, que esse lado vai ter a imagem, porque ela pegou de assim, então, né? Que ficou presa, formando essa imagem aqui, ó. Grava aí. De um lado ela é normal, como a minha, e do outro ela ficou Pseudo Incuso, né? Uma falsa batida, e aí se você tiver essa moeda aí, você vai estar faturando R$800. Então, um lado tem ela forte, e do outro é uma batida mais fraca, mais apagada, porque ela é apenas o recunho de outra moeda que ficou presa aí na virola, formando essa linda moeda aqui, que muitos colecionadores desejariam ter em sua coleção, mas infelizmente poucos conseguem essa moeda para colocar na sua coleção. Então, vamos botar aqui na nossa calculadora mágica, vamos colocar aqui, R$800. É uma calculadora que faz uma moeda de R$0,10 valer R$800. Vamos ao top 2 agora aqui, e vamos continuar essa belezura de vídeo. Aqui, pessoal, agora o nosso top 2 marca R$500,00, pessoal, certo? E continuamos com a moeda da primeira família do real. Marca R$500,00 aqui, pessoal, certo? Talvez você pode ter na sua casa, talvez não, como é que eu vou saber, né? É isso aí, às vezes em quando a pessoa pode ter em casa, às vezes em quando pode não ter, certo? Opa! Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal. Então, vamos ver qual é o top 2 moeda de Asinox, né? Que marca R$500,00 no catálogo novo. Vamos dar um zoom aqui no nosso catálogo. Aqui está ela. Olha que maravilha. Aqui, pessoal, é a nossa moeda cunho trocado anverso de R$0,05. É, pessoal, a famosa híbrida, a famosa mula, a famosa cabecinha, pessoal, certo? Também comparada aí sempre a infígio. Por quê, pessoal? Como é que acontece esse erro? Desse lado aqui ele é normal, mas aqui, pessoal, na hora de receber o seu anverso, em vez de ela ter um anverso do tamanho da de R$0,10, ela tem um anverso do tamanho de R$0,05. Tu tem que medir, pessoal, o tamanho da efígio, tá? Tu mede da ponta do busto aqui embaixo até a ponta da cabeça e tu vai ver quanto mede de R$0,05 e depois quanto mede de R$0,05. Sem falar que a borda também fica bem mais grossa porque o cunho é bem menor. Então deixa uma borda bem mais saliente, vamos dizer assim, para você entender melhor, tá? Se você tiver a moeda cabecinha de R$0,10, ela marca R$500 no catálogo, tá, pessoal? Olha que notícia fantástica aí para vocês. Então, ó, R$800. Deixa eu só voltar aqui e vamos continuar na nossa calculadora mágica, tá, pessoal? Ó, ó, mais R$500. Então temos R$1.300 em apenas duas moedas. Agora vamos ao top 3 porque o top 3, ele vai dar um salto no valor muito, muito, muito bom. Confere o top 3 e também confere, né, pessoal, se você não tem essa moeda em casa porque essa moeda cabecinha, eu já vi várias pessoas vendendo em vários lugares. É uma moeda que não é difícil se encontrar, pessoal. Não é? Se você for um garimpeiro, logo você acha ela, tá bom? Então, pessoal, e outra coisa, ah, Jôs, mas eu gostaria também de ter um catálogo desse aí para eu poder ver meus próprios valores, ver meus próprios preços e tal. Como é que eu faço, Jôs, para eu ter um catálogo igual esse teu aí? Tu vai entrar na nossa loja virtual, pessoal, tá? Catálogo de erros está lá na nossa loja virtual, que é o primeiro link da descrição. Você clica ali, tu vai cadastrar teu cartão de crédito, tu vai comprar parcelado, tu vai comprar no boleto bancário. Tem qualquer opção ali, tu vai ver que é uma maravilha a nossa loja online para você se achar fácil acesso e também para você poder estar comprando com segurança. É na loja do canal Mundo Numismático do amigo Jonas Beleza. Além de você estar incentivando o canal, incentivando a numismática, comprando com a gente, está sempre no apoio para nós continuar fazendo vídeos. Bom, pessoal, agora vamos ao top 3, tá? Top 3, aqui, pessoal, 5 mil reais. Oxi! Nossa, essa foi uma alavancada. Vocês sabem, pessoal, que às vezes no catálogo, o Omegedil, ele não quis colocar valor em moedas únicas, tá? E nós tabelamos aqui no canal que quando uma moeda é única, que não tem uma segunda achada, ah, Jonas, mas isso é segundo o teu canal, é segundo as tuas informações. Sim, pessoal, se esse catálogo fosse meu, eu ia determinar que toda moeda no Brasil que for única ia ser um valor baixo. Para mim é um valor baixo de 5 mil reais. Por que é única? As pessoas chegam a pagar em 16 conhecidas, em 20 conhecidas, 40, 50, 100 mil. Então, por que uma moeda que não tem comprovação de uma outra existente tem que valer menos 5 mil? Então, eu colocaria, no mínimo, 5 mil reais. Mas o Omegedil, ele não quis, né? Porque daqui a pouco ele coloca um valor desse, começam a aparecer vários, aí fica como colocou o valor errado. Mas eu colocaria ela como 5 mil reais por ser única. Eu vou mostrar para vocês que está no catálogo como única, tá? Aqui, pessoal. Continuando aqui. Ah, mais uma coisa que eu vou lembrar vocês, pessoal, que é a página 56 para quem comprou o catálogo, tá? Comprou esse catálogo aqui de moedas, ó. É a página 56 que tu encontra as informações dessa moeda agora aqui nessa parte do vídeo, tá? Aqui, pessoal. Disco trocado. Olha que maravilha. Única no Brasil. Como assim? Essa moeda de centavos, pessoal, é muito rara, raríssima. Espetacularmente rara porque ela foi cunhada em um disco de um centavo. Olha que maravilha, pessoal. Então, vocês dizem que parece que é uma moeda lixada, né? Parece que é uma moeda que foi cortada inteirinha, assim. Não é, pessoal. Ela não foi cortada, ela não foi lixada. Ela simplesmente, as imagens, ficou... É que nem você... Eu sempre falo aqui. É que nem você colocar uma camisa GG num cara que usa XG, né? Vai ficar estourando aquela imagem quando tu vê essa pessoa. Assim, essa moeda. Como o disquinho era de um centavo e eles cunharam com... Como a chapa era de um centavo e cunharam com disco pra moeda de dez centavos, fica assim, né? Essa moeda bem zoada, bem... Você pode ver que ela não fica espremida numa normal. Olha ali a sobra, né? Sobra bastante de todos os lados. Aqui não. Aqui ela ficou espremidíssima, tá? Olha a palavra Brasil que tá ali, né? No lado do anverso. Olha aqui na moeda que não tem esse erro. Quanto sobra ali da borda ainda, tá vendo? Então, por isso, pessoal, essa moeda é tão rara. Tão procurada. Porque ela é única. Olha, tá escrito ali. Única. Ai, Jô, mas não vale cinco mil. Beleza, pessoal. Se tu tivesse ela e vendesse por menos, eu coloquei um valor que eu não venderia por menos. Porque é única. É única, é minha e eu boto cinco mil no mínimo. Entendeu? E... Eu tenho uma moeda minha que tá no site lá, minha bifacial, né? De refígio. Que eu conheço duas. Eu coloquei dez mil reais no site, pessoal. E não vendo por um real menos. Porque uma moeda... Se fosse nos Estados Unidos, pessoal, a minha moeda valia cem mil reais. Tá entendendo? Então, quer no Mismat, quer mais conhecido. Quer no Mismat, quer mais divulgado. Então, eu vou segurar lá. O dia que uma pessoa quiser ser justa e pagar dez mil, tá lá a minha moeda de um real no site pra vender. Menos que isso, não. Então, eu vou pegar aqui, pessoal, mil e trezentos. Tá? Mil e trezentos. Olha só que bacana. Vamos colocar aqui, então, no top três, mais cinco mil reais. Quinhentos, cinco mil. Chegamos à incrível marca de seis mil e trezentos reais. Agora, pessoal, vamos ao top quatro e ao top cinco juntos, né? Pra também ganhar um pouco de tempo, pra estar... Não estar tirando tanto tempo de vocês, tá? Então, top três foi agora. Agora, vamos ao top quatro! Aqui, meus amigos, agora temos o top quatro aqui, tá? Eu vou falar do top quatro e do top cinco, certo? Ó, top quatro, cento e cinquenta reais. O que que seria, Jonas, o teu top quatro? Aqui, pessoal. É a moeda de dez centavos da primeira família do real. Então, comemorativo, essa moeda tem um milhão, a tiragem dela é um milhão de unidades. Foi cunhado e mandado, ó, fabrica lá um milhão de peças. Então, só de cara. Ela, pessoal, por ter o cunho da data marcado, uma vez no anverso. Tá vendo que a data atravessou de um lado pro outro, ó? Essa datinha que tá aqui na frente, ó, ó, ela atravessou aqui pra parte do anverso, ó, tá vendo? Aqui em cima, ó, não tá pondo lápis aqui, ó. Por ter a data marcada, pessoal, ela marca cento e cinquenta reais. Não é qualquer moeda, ela tem que ser da FAO, que tem as mãozinhas, a florzinha aqui, a plantinha, mais a data marcada, cunho marcado, entendeu? Então, marca cento e cinquenta reais. Vamos pegar nossa calculadora mágica aqui e vamos botar aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. Mais cento e cinquenta reais. Temos seis mil quatrocentos e cinquenta. E agora o nosso top seis, nosso top cinco, perdão. O nosso top cinco, pessoal, agora sim nós vamos estar usando a moeda da segunda família do real. Olha aqui, pessoal. Agora sim nós vamos estar usando a moeda da segunda família do real. É o nosso top cinco. Eu peguei as mais top aqui, tá, pessoal? Eu acho, assim, o que vai faltar nesse vídeo. Vamos encerrar pra dizer o que tá faltando aqui. Bom, é o disco... Eu tenho essa moeda, pessoal. Disco sem cunha. Eu tenho. Eu devia ter pegado aqui, mas eu vou pegar pra vocês verem. Pra vocês verem. Pra não dizer que eu falo blá, blá, blá. Tá aqui, pessoal. Dez centavos sem cunhagem, tá? Eu tenho a cinco centavos sem cunhagem. Tenho a dez centavos. Tá no site também. É só você procurar que eu anunciei essa moeda aqui no site. Eu tenho uma peça só, né? Então, aqui tá ela, ó, também no catálogo. Eu não sei se eu pedi só esse valor aqui, pessoal. Eu acho que eu pedi mais lá, tá? Eu não me recordo agora porque tem seiscentos e cunhas cadastrados. Mas eu não boto fora minhas peças, viu? Porque mesmo se eu anunciei pra comprar por duzentos, hoje eu não sei se eu encontro alguém no Brasil que tem pra vender. Então, o catálogo é só uma referência, tá? Mas se você tem interesse, tá lá no site, tá? Só coloca lá disco liso que aparece já na procura, na busca. Bom, pessoal. O disco liso, então, tá? Disco sem cunhagem, disco urlado sem cunhagem, marca duzentos reais no catálogo. Seria o top cinco. E aí nós fecharia, pessoal, com quanto? Nós fecharia cinco moedas. Opa, deu seis mil quatrocentos e cinquenta mais duzentos reais. Seis mil seiscentos e cinquenta reais em apenas cinco moedas. Top cinco. Mas, pessoal, eu vou dizer uma coisa que faltou aqui, tá? Nesse vídeo, vai vir nos próximos. Grava aí. Grava aí pra você ver se eu tenho razão ou se eu não tenho. Nos próximos anos vai aparecer as bifacial. Todo mundo sabe que as bifacial, quando são raras, não é de um real 2008, que já tem trinta e oito conhecidas. Foi um erro que, pum, 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 saiu muitos. Então, essa moeda aí, de um real 2008, bifacial, do lado do reverso, essa aí, já estão vendendo a dois mil, dois mil e pouco. Essa moeda caiu muito o valor, porque tem muitas cunhadas. Mas, quando aparecer a dez centavos bifacial, tanto faz, da primeira ou da segunda família, pessoal, ela vai dar os cinco mil no mínimo. Tá? Então, ano que vem, nós vamos estar fazendo vídeos aqui. Essa série vai aumentar muito. Esse top cinco, top seis, vai saltar lá para as alturas. Porque vai ser achado, nós estamos recém no início de moedas com o real. Para ter uma noção, é o primeiro catálogo de erros no Brasil. Imagina? Então, vai ter muita descoberta, tem muito estudo pela frente. Você fica por aí, você se inscreve no canal, que nós vamos juntos ao infinito e além. Certo, pessoal? Estou indo lá. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau!